Música É pessoal, mais um Dingo. Já perdi a conta de quantos já foram. Agora vem de Delcídio, senador do Mato Grosso do Sul, que se candidata à reeleição. Vamos acompanhar e ver como é que vai ficar. Daqui a pouco vou ter que passar uma outra coisa para você. É... Delcídio nasceu em Corumbá. É isso. Para botar ele amarrado na terra. Porque aí o Corumbá é parte do Pantanal. É um cara que nasceu lá. Pode-se dizer que ele é do Pantanal? É, ele é um pantaneiro. Ele é um pantaneiro. Ele é um pantaneiro. Ele nasceu no Pantanal. O pai dele é um pecuadista, que trabalhava, estar no Pantanal. Corumbá é o início do Pantanal. Delcídio é Pantaneiro, nasceu em Corumbá. Exatamente. Aí ele, muito cedo, ele veio para esse lugar aqui em São Paulo. Aí ele iniciou toda a carreira, foi para o Muna. Quando ele voltou para lá, ele é um desconhecido. Ainda muita gente também não conhece direito a história dele. Ah, ele saiu do país também? É claro. Ele foi diretor da Shell na Holanda. Ele foi que construiu a usina do Curuí. E ele respondeu, ele tinha vinte e nove anos apenas para construir a usina do Curuí. E ele é responsável por tudo isso. Corumbá faz parte do Pantanal, verdade? É o início do Pantanal. É a capital do Pantanal. Que é o Síria Pantaneiro, que nasceu em Corumbá. Eu vou ter uma coisa que viajou pelo mundo, mas seu coração Pantaneiro sempre existia em Valdá. É uma coisa para ficar um pouco de poético, entendeu? Uma coisa importante. Você faz política de forma diferente. Ajuda todo mundo, seja lá que lado for. O Márcio do Grosso do Sul não esquece não. E da gente você merece toda a nossa gratidão. Delcílio, Delcílio, o senador de todos. Com todos pode contar. Ele não tem inimigo, tem amigo em qualquer lugar. Sabe que o bom político não foi eleito para brigar. Não vamos ficar presos à música de lá, não tá? Tá bom. Eu não acho que precisa ser uma coisa mais animada, não é isso? Bom, você viu que agora há pouco ele pediu algo poético. Agora já é algo mais agitado. Vamos acompanhar e ver como é que vai ficar essa melodia, essa música aí. A gente continua em frente, porque a história é a gente diferente. A saudade guardada no peito do Pantanal. Delcílio se sentia de longe, sem saber explicar. Mas um dia, entendeu? Fica bonito pra cacete. As vezes o destino brinca com a gente, tirando a gente do nosso lugar. Vai levando, conduzindo a gente, sem falar nada e sem nada explicar. O tempo passa e a gente vai crescendo, se perguntando onde é que a gente está. O tempo passa e a saudade aperta. A gente vai crescendo. O tempo passa e a saudade aperta. O tempo passa e a gente vai crescendo. O tempo passa e a saudade aperta. É boa essa figura, senão fica muito duro. Tá, ok. Tem tempo passa. O tempo passa e a saudade aperta. E o coração começa a disfarar. A gente entende que chegou a hora. A hora certa, eu acho que tá correto isso. Aí eu preciso dizer, a imagem é mais, a gente entende que chegou a hora de fazer as malas e de voltar. É a hora de voltar. Eu acho que a imagem de fazer as malas é a sensação. Não, nem a coisa mais emocional, não. Não, nem a coisa mais emocional. A liga tá bem clara isso aí. Ele voltou pra nos fazer felizes, pra trabalhar com a gente. Nos dá o exemplo de um ideal, sério e transparente. Ele não vê cara nem vê coração. Ele é sincero quando esteve a mão. Ele faz por todos e por todos tem um olhar de mão. Ele voltou pra ficar com a gente, pra viver seu sonho e seu ideal. Ele voltou pra trabalhar por todos, por todo o povo do seu Pantanal. Agora eu não sei se o povo do Pantanal, a gente pode ir pro Mato Grosso do Sul, é o povo do Lá. Acho que é. Ele voltou pra trabalhar por todos como senador, né? Como um senador amigo e leal. Ele voltou pra ficar com a gente, pra viver seu sonho e seu ideal. Ele voltou pra trabalhar por todos como senador, amigo e leal. Ele é um amigo que estende a mão. Ele é um amigo que estende a mão, legal. Um amigo que estende a mão. Esse é Delcídio, o senador de todos. Ele não vê cara nem vê coração. Ele é o amigo que estende a mão. Ele é o senador de todos. E como ele, não tem outro não. Que não vê cara nem vê coração. Ele é um amigo que estende a mão. Esse é Delcídio, o senador de todos. Só que guava ele, não tem outro não. Sabe o que pode fazer aí? Cri, 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 cri. Bota, bota as guardas de Pantanal. Ensina de igreja. As vezes o destino vem cá com a gente. Tirando a gente do nosso lugar. E vai levando e conduzindo a gente. Sem falar nada, sem nada a esperar. O tempo passa e a saudade aperta. E o coração começa a disparar. E a gente entende que chegou a hora. A hora certa da gente voltar. Ele voltou para ficar com a gente. E pra viver seu sonho e seu ideal. Ele voltou pra trabalhar por todos. Ser o senador de todo o Pantanal. E não pegar nada em ter coração. Ele é o amigo que estende a mão. Eu sou Deusídeo, senador de todos. Igual a ele, não tem outro não. Por isso eu sou Deusídeo, senador. Senador de todos. E se tem palavra nele, eu posso confiar. Sou Deusídeo, senador. Por isso eu sou Deusídeo, senador. Por isso eu sou Deusídeo, senador. Senador de todos. E se tem palavra nele, eu posso confiar. Sou Deusídeo, senador. Do lado da gente, o senador. Pra gente se orgulhar. Por isso eu sou Deusídeo, senador. Senador de todos. Se tem palavra nele, eu posso confiar. Sou Deusídeo, senador. Do lado da gente, o senador. Pra gente se orgulhar.